Em 2020, o Curitiba realizou a maior venda da sua história. Em março, o jovem lateral de 17 anos, Ian Couto, foi vendido para o Manchester City por 6 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. O jogador tinha acabado de ser campeão mundial sub-17, com a seleção brasileira e disputou apenas duas partidas pelo profissional do Curitiba, indo para a Inglaterra em junho quando completou 18 anos. Em seu contrato, o Curitiba possui direito a uma cláusula de bônus caso o jogador atue em 5 partidas pelo time inglês até o final de seu contrato, excluindo as Copas Nacionais. Caso Ian jogue 5 partidas pela Premier League ou Champions League, o coxa pode ganhar mais de 6 milhões de euros. O negócio total pode chegar a 12 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. O contrato de Ian com o Manchester City vai até junho de 2025. Nesses dois anos que o jogador pertence ao City, ainda não disputou nenhuma partida pelo time inglês e foi emprestado para dois times diferentes. No primeiro, ele foi para Girona, da segunda divisão da Espanha. Disputou 30 partidas e chegou a marcar um gol. Na segunda temporada europeia, ele foi para Portugal, disputar a primeira divisão pelo Braga. Disputou 42 partidas, deu 4 assistências, marcou 1 gol e teve um índice de 23% de acerto em cruzamentos. O jogador tem passagens pela seleção brasileira de base, sendo campeão mundial sub-17 e chegou a ser convocado para a seleção sub-20. E essa foi a notícia de hoje, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal.